Bem-vindo, meus amigos, tudo bem? Começa esse vídeo de hoje aí até dando um pouco do meu depoimento, né? Até um pouco feliz, vamos dizer assim, né? Quanto que é bom, galera, quando a gente estuda pra alguma coisa, quando a gente aprende alguma coisa e quando a gente menos vê, a gente tá fazendo uma coisa, a gente tá fazendo aquilo de forma correta, né? E a gente percebe que a gente aprendeu algo, né? Isso acontece, por exemplo, se você, igual no meu caso, estuda inglês a vida inteira, né? Na hora que você menos vê, você tá falando inglês. Acontece quando você, por exemplo, tá aprendendo a tocar um violão, você estuda aquilo ali, você estuda a parte teórica. Quando menos vê, tudo aquilo que você tá empregando ali, tá dando certo. Você tá conseguindo tocar uma música ali, outra aqui, né? E não é muito diferente pra questão de pescaria, né? Eu acho que a gente se enche aí de coisas teóricas, a gente tem algumas informações na internet, a gente compra coisas da revelia, a gente compra coisas que funcionam, coisas que não funcionam e a gente vai tentando montar o nosso próprio padrão, né? Acho que é por isso que eu tento trazer isso pra vocês, né? Acho que é por isso que eu tento trazer algumas das coisas que eu aprendo. Não sou eu que invento essas coisas, tá bom? São coisas que a gente aprende nos grupos, são coisas que a gente aprende com pessoas mais antigas, pessoas do ramo, né? E eu tento trazer isso pra vocês pra facilitar um pouco mais, né? Eu acho que o que a gente puder ajudar nesse esporte tão gostoso, né? É muito vantajoso, então, pra que a pessoa não saia frustrada de uma pescaria, pra que a pessoa consiga sim ter sucesso no que ela tá fazendo, né? E às vezes a gente chega num patamar que a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco pescarias, dez pescarias ruins, muita gente desiste, porque não consegue pegar um peixe, porque às vezes até consegue, mas não retira, tá usando um material errado, né? Não tem aquela emoção, né? Então, quando a gente repassa isso pra frente, quando a gente começa também a aprender com isso, a gente vê que o que a gente tá fazendo, tá dando resultado, isso é muito gratificante, né? Falando isso pra vocês, eu voltei de uma pescaria já desde o final de semana, então não produzi vídeo, como eu já informei pra vocês, eu não tenho GoPro pra tá filmando essas ações pra vocês, mas foi uma pescaria muito interessante, muito gostosa, porque foi um desafio, é um desafio sempre muito grande, né? Uma coisa é você pescar numa represa, com o tempo maravilhoso, a água limpa, o peixe tá vendo a isca, né? Outra coisa, por exemplo, é você escolher um rio que a água é suja, tá ventando, tem poucos pontos de acesso, tá chovendo, né? Que foi o que aconteceu dessa vez, então é sempre um desafio, e eu gosto desses desafios, eu gosto de ser desafiado, né? Dessa vez a gente escolheu um local no Curumbá 4, né? Eu sempre vou nesse local, mas ele é um rio, ele não é represa, né? Ele já é aquele rio que tem partes que são alagadas, sim, mas ele ainda é represa, então, das primeiras vezes que eu fui, a gente não teve muito sucesso, né? Geralmente a gente vai lá mais pra pescar peixe de fundo mesmo, piau, né? Tentar bico de pato, tentar mandia, né? Meu pai gosta muito desse tipo de pescaria, então a gente tá sempre indo nesses locais, tá bom? Mas dessa vez eu fui tentar realmente encontrar o Tocunaré, né? Eu acho que eu até tentei gravar um vídeo a primeira vez que eu fui num local desse, né? E a gente tentou de tudo e nada dava certo. A água, ela é muito turva, né? A gente tem várias galhadas nesse ponto, mas exclusivamente não tava batendo, a gente tentou muita isca de meia água, tentou de tudo, né? Naquela ocasião foi aí que foi abrindo um pouco o meu leque, né? O que deu certo e dali pra frente bateu só na mesma isca, foi nessa isca aqui, né? Que foi uma Fire Stick na época, bem barulhenta, né? E uma coloração rosa, né? A água meia barrenta, né? Então dali eu comecei a fazer algumas observações, né? Isso da primeira vez, né? Eu percebi que o peixe não atacava iscas de meia água porque ele não estava vendo e nem ouvindo, né? Quando eu consegui pegar uma isca barulhenta, uma isca de coloração chamativa, né? Principalmente esse rosa aqui, eu comecei a ter bastante sucesso, né? Quem tava no barco na época comigo não teve, infelizmente não conseguiu pegar nada, né? Não tinha aquela mesma ação, não tinha a mesma isca na época, né? Então sempre foi um desafio, né? Dessa vez agora eu voltei, não tá muito diferente daquilo que eu falei pra vocês, né? Nessa época agora que começou em setembro e a gente vai até início ali de janeiro, os tucunarés, eles ainda estão na reprodução deles. Então eles estão muito próximos às galhadas fazendo os ninhos. Então a gente não encontra muito tucunaré na beirada. Claro que nos horários que eles se alimentam a gente encontra, né? Que é o início da manhã e finalzinho da tarde. Mas durante todo o período eles vão estar nas galhadas com profundidades entre um metro e meio, três metros, né? E é sempre uma dificuldade porque o peixe não tá vendo a isca, né? Se for numa represa rasa, perdão, uma represa de água limpa, tudo bem, né? Mas você vai pra uma represa que a água é barrenta porque é próxima ao rio, não é uma represa, né? É o rio. Então, testei algumas coisas e graças a Deus tudo que eu testei naquele dia com exceção somente dessa isquinha aqui não deu certo, tá bom? Eu tentei tirar eles das galhadas com essa isquinha aqui. Foi a única isca que não deu ação, né? O que eu posso dizer pra vocês nessa época exclusiva do ano? Os peixes estão ativos? Sim, eles estão bem ativos, tá bom? Ainda tem peixe no ninho, tem peixe que tá saindo do ninho. Eles estão muito magros, tá bom? Ainda estão cunhados, estão protegendo a ninhada, né? Então, alguns estão atacando pra proteger a ninhada, outros também estão atacando realmente pra se alimentar. Eu exclusivamente só tive ações em iscas de superfície por uma questão que eu falei pra vocês que o peixe realmente não vê a isca de meia água, né? Eu tava precisando de ações melhores. O que que me chamou muito a atenção nessa época agora do ano, né? Qual foi a vedete do momento que pegou muito? Galera, quando tá pegando stick, quando o peixe tá ativo no stick, não existe isca melhor do que essa isca aqui. Isca bone, né? Por incrível que pareça, eu tava pegando tucunarés amarelos, tucunarés pequenos, e eles estavam atacando demais nessa isca aqui, a 95, tá bom? Tentei até menor, mas por que que eu acho que eles não estavam atacando nas iscas menores? Por uma questão de não tá chamando a atenção. Acho que a maior, ela faz maior escândalo, né? Essa coloração funcionou muito bem, essas colorações prateadas aqui, né? Meio que dourado também. Quando a gente joga ali na galhada, bate aquele sol, principalmente aquele sol de meio dia em diante, né? Essa foi a isca que mais deu resultado, né? Eu troquei essa isca em alguns momentos, troquei porque já tava sem graça de tanto que essa isca tava pegando o peixe, né? Tava pegando muito. Então, o que a galera fala da bone, realmente, quando o peixe ele tá ativo pra pegar no stick, essa isca arrebenta. Galera, se vocês não tem, tá bom? Adquira uma isca dessa. Principalmente nessas colorações translúcidas com esses prateados aqui, tá vendo esses plancos prateados? Isso pega demais, tá bom? Galera, vamos lá. Segundo a isca que eu tentei também, que pegou demais, eu falo sempre dessa isca, galera, às vezes acho que até um pouco cansativo, né? O peixe não tava vendo a isca, né? Então, o que que a gente, o que que eu pensei? Barulho de água, né? Ou a gente precisa de uma coloração pra chamar atenção, ou a gente vai precisar de um rato pra chamar atenção, ou a gente vai precisar de barulho de água. Claro, tentei pop, deu certo, deu, né? Mas os peixes estavam optando por stick, tanto que na, na, na isca de, a hélice não deu certo, né? Essa isca também bateu muito peixe, muito peixe. O local que eu tava pescando tinha muita traíra, as traíras batiam demais nessa isca, né? Infelizmente, por ter muita traíra também, acabei perdendo uma Dog Shee Sinker, né? Que é aquelas, aquelas iscas que, quando você para, né? Ela desce. Acho que até num vídeo de comparação que eu fiz, tinha dela, né? A traíra pegou e levou essa isca, né? Galera, essa isca, realmente, eu já falei dela, mas ela realmente, ela é muito boa. Ela zara muito bem, ela estica muito bem, ela faz um trabalho de Jump Mino muito bem e ela espirra muita água por conta dessa boquinha aqui, né? Então, esse barulhinho de água pra chamar o peixe quando ele não tá subindo, chama mais atenção, inclusive, do que a própria coloração. Se vocês forem ver, é uma coloração não muito chamativa pra uma água barrenta, né? Mas esse barulhinho de água aqui é essencial pra chamar o peixe quando ele não tá ativo. Essa isca também pegou demais, tá bom? Galera, como eu vi que tinha muito traíra e a traíra queria uma isca menor também, agora já mudando um pouco de assunto, né? Queria um pouco a isca menor e eles dão opção pra zara, uma isca que bateu muito também foi essa aqui, Top Gun, né? Nessa coloraçãozinha aqui no finzinho da tarde, tá bom? Quando o céu tá bem baixo ali, então. Uma isca predominantemente zara. Você faz outros trabalhos, mas você consegue por ela ser um pouquinho menor, bateu demais, tá bom? Pro Tucunaré bateu? Bateu, bateu. Alguns Tucunarés bateram, mas aqueles que estavam bem na margem mesmo, bem naquele raseirão, então foram mais os triquezinhos, tá bom? Uma isca que começou, que me chamou muita atenção, que eu gosto demais, mas que eu não tive mais coragem de bater depois que eu perdi a primeira, né? Foi essa aqui, Dog X, né? Eu pensei, galera, eu acho que vai dar bom, porque você tá pegando no stick, vai dar bom eu usar essa isca aqui, a Dog X, né? Por que que eu parei de utilizar ela? Eu tinha acabado de perder uma Dog X. Eu falei, cara, eu vou usar a Lore X, que é uma isca que é uma imitação, né? Mas ela é uma isca mais esticada, vamos dizer assim, do que a Dog X, pelo menos a SW, né? Foi essa isca aqui que eu tinha adquirido e eu não tinha, até então, feito uma pescaria com ela, tá bom? Essa isca me surpreendeu demais, eu acho que junto com a Top Gun, quem não tem essa isca aqui, tá bom? É a Lore X, é uma isca de trinta e poucos reais, de trinta e cinco a trinta e nove. Cara, me surpreendeu positivamente, o que bateu de tucunaré nessa isca aqui, nessa coloração, isso, quando a água deu um pouquinho mais a limpada, porque essa coloração branca aqui, né? Principalmente com essa esverdeada aqui, né? Ela é uma coloração que ela dá muito certo no meio da tarde ali, né? E principalmente quando a água tá um pouco mais limpa, né? Então, quando eu tava jogando na galhada, a única coisa, as únicas iscas que tava fazendo esses peixes subirem foi essa aqui que foi a que mais pegou, sem dúvida, foi a Bonnie, né? E logo em seguida foi essa isca que me surpreendeu positivamente. Foi uma pancada pancada mais linda do que a outra, tá bom? Então, eu acho que é isso. Não tem muita coisa pra passar, né? Pra vocês. Eu acho que assim, o tucunaré, ele tá ativo agora, ele voltou a ficar ativo, né? A gente tem que tá fugindo um pouco dessas chuvas que tão torrenciais, tão muito fortes, né? O que deu muito certo pra mim agora agora foi o trabalho dos sticks, né? Não foi trabalhar popper, não foi trabalhar hélice, não foi trabalho... Meia água, esquece, meia água hora e nenhuma bateu porque eu tava pescando em locais com a água suja, tá bom? Um desafio pra mim, mas um desafio bom que deu muito certo, tá bom? Galera, eu acho que é isso quem... que era somente um vídeo que eu queria tá postando aí pra compartilhar com vocês, algumas iscas aqui que eu tenho que toda vez que eu utilizo essas iscas dificilmente não vai tirar nenhum peixe, né? Essa aqui até bateu, mas a gente não conseguiu engatar porque ela é uma isca muito rápida, muito rápida mesmo, né? Então você tem ação, mas nem toda ação você consegue tirar um bom peixe até porque os tucunareias amarelos da minha região não tão tão grandes assim, né? Queria ouvir de vocês o que é que vocês estão pegando aí na região de vocês, que tipo de peixe vocês estão pegando, tão ativos, não tão ativos, como é que tá a situação de pesca aí na região de vocês, tá bom? Espero ter ajudado e fiquem todos com Deus.